CIDADE IMMORTAL De sonho e de amor, que sonhos me fazem lembrar. Chegar a cantar a linda estação das flores dos vinhos do luar. Quando eu te encontrei no prater em flor e o meu grande amor chorei. A primavera vem e quando vai leva o nosso bem. O prater desflorijo assim guarda lembranças de amor sem fim. A primavera vem e quando vai leva o nosso bem. A primavera voltou, não tem flor, não tem nosso amor. A primavera vem e quando vai leva o nosso bem. A primavera vem e quando vai leva o nosso bem. A primavera vem e quando vai leva o nosso bem. A primavera vem e quando vai leva o nosso bem. A primavera vem e quando vai leva o nosso bem. A primavera vem e quando vai leva o nosso bem. A primavera vem e quando vai leva o nosso bem.